E aí pessoal como é que vai beleza? Estamos aqui em Cachoeira Escura Aqui é Perpétuo Socorro, distrito de Belo Oriente, esse barulho que você está ouvindo é desse trem mesmo, trem de passageiros que está chegando de Vitória, sentido a Belo Horizonte, da parada aqui na estação de Cachoeira Escura Olha só que legal, vamos dar uma visualizada aqui para vocês, enquanto ele não arranca não tem que conviver aí com esse barulho Mas olha só, tem muitos vagões, legal né? Vamos até na estação aqui, para vocês acompanhar, aqui é o local de embarque, o pessoal já está embarcando Você já viajou de trem? Não viajou? Pense nessa possibilidade Te garanto que você vai gostar Agora são duas e trinta e cinco da tarde e o trem de passageiro aí passando Aqui na estação de Cachoeira Escura Já vai ele, vamos acompanhar ele? Vamos embarcar nessa aqui Tá aí o pessoal parado, aguardando a passagem do trem E a gente acompanhando aí a partida do trem em direção a Belo Horizonte Estamos aqui ao lado do Rio Doce O Rio Doce está aí à esquerda Mais à frente ali na curva Tem a Cachoeira, né? Então tem aqui chamado Cachoeira Escura devido a essa Cachoeira à frente Vamos acompanhar ele até na curva ali, vamos ver se a gente consegue chegar até a Cachoeira E está aí, chegamos aí na Cachoeira do Rio Doce Bela Cachoeira, né? A questão aqui é a periculosidade do local O pessoal que resolve se banhar nessas águas aí Ficou alerta Até porque a estatística não é legal para quem se aventura aqui nesse ponto principalmente Olha lá, o trem está lá na frente, ó Vai embora Próxima parada dele Patinga Tá aí o Rio Doce Cachoeira Vamos dar o zoom na Cachoeira aqui Essa é a Cachoeira do Rio Doce Hein? Cachoeira Escura Oficialmente conhecida como Perpétuo Socorro Grande Distrito de Belo Oriente Legal, né? Aqui, ó O Rio, aqui o sentido, aqui a Governador Valadares O lugar de onde nós partimos Do lado direito aqui, ó É o Distrito de São Lourenço Deixe seus comentários embaixo aí Se alguém tem maiores informações Seja bem-vindo aos comentários A gente está aqui mesmo é para aprender mais do que falar alguma coisa Mas a gente traz as imagens para vocês E a ideia é interatividade com informações, né? Você já atravessou o rio, algum rio ou ribeirão de balsa? Barco? Ou algo do tipo? Aqui tem a balsa Faz a travessia aqui de Cachoeira Escura para São Lourenço Vamos ver se essa balsa Faz essa travessia agora E nos brinda aí com essas imagens, né? Já que o trem foi embora, partiu Está aí a balsa Está ancorada Agora há pouco ela estava do outro lado Eu não sei se ela tem um horário definido Ou se a medida que vai chegando Gente para fazer a travessia Eles fazem isso Tem um rapaz mexendo ali Vamos até uma certa distância Ah, o carro vai embarcar, ó Aí que legal Pessoal que não conhece Só ouviu falar Até nunca tinham ouvido isso falar Está aí, ó O carro embarcando para a travessia do Rio Doce Na balsa aqui de Cachoeira Escura O barulho aqui Sempre vai ter um barulho de trem passando Porque eu estou próximo à linha Ferre Olha o rapaz tirando ali as tábuas Olha que legal O trem de passageiro foi Mas está chegando o trem de carga aqui próximo Então de onde eu decolei com o drone Onde eu estou com a gravação de áudio, né? Aí a gente está propenso a esse barulho aí de trem Aí vê que ele usa ali um cabo de aço E agora vai dar que barulhinho legal agora, né? Aí, ó Chegar mais perto aqui A gente acompanhar mais perto Aí um cabo de aço Para manter Para manter essa linha, né? E ela não é motorizada Vamos fazer um giro aqui em volta da balsa Mantendo a distância de segurança Para vocês terem noção Dessa travessia É uma travessia relativamente rápida E eu já vi mais balsas também ao longo do Rio Doce Não só aqui em Cachoeira Escura Como em outros lugares Eu lembro lá perto de Conselheiro Pena Se não me engano a Barra de Cuiaté Também tem E vários outros lugares, né? Vamos ver se minha bateria vai dar Para mim fazer Essa cobertura dessa travessia toda Até o desembarque do carro Porque Vocês não estão vendo Mas eu já estou com 35% de bateria E a última coisa que eu quero É que a minha bateria acabe em cima do Rio Doce Olha só Ele saiu Olha só O percurso que ele fez aqui De forma até rápida, né? Um sistema que não é motorizado Foi rápido Olha aí Saiu daquele ponto ali Do lado de Cachoeira Escura Para esse ponto aqui É, está quase chegando já Já tem mais veículo Do outro lado aguardando Ele usa esse leme a favor A própria correnteza faz o trabalho dele De deslocamento Para um lado e para o outro Já tem gente aguardando Lá do outro lado Bom, rápido É uma travessia Tranquila, né? Não sei qual procedimento Quando o tempo de chuva Que o Rio pode estar mais Mais cheio, né? Com a correnteza maior Chega mais perto Aqui para a gente Ele já posicionou Já o carro Já fica de frente Possivelmente já coloca As tábuas, né? É aí, legal Feita a travessia Beleza, pessoal? Vou dar aqui joinha Se inscreva no canal Se não estiver inscrito Ative o sininho Para receber mais Quando eu postar mais vídeos Aqui você Ser avisado Até a próxima Tchau